Nesta quinta-feira, no quadro Finanças do Canal Aberto, vamos falar sobre a queda do PIB e o reflexo na vida das pessoas. Além disso, os fatos do dia na capital e no interior, a previsão do tempo, esporte e uma agenda completa de arte e cultura. Canal Aberto vai ao ar, dá umas duas da tarde.